Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que um satélite da NASA detectou um pulso de energia eletromagnético sendo emitido da exata região onde foram detectadas as primeiras ondas gravitacionais. Solta a vinheta, Ana! Sombras, no dia 11 de fevereiro de 2015, ocorreu uma descoberta que fazia 100 anos que a ciência estava tentando, que era confirmar as ondas gravitacionais previstas por Einstein, sei lá, na sua teoria geral da relatividade. Rapidamente, uma onda gravitacional é quando um evento muito grande no universo, como, por exemplo, a colisão de um buraco negro assim, gera uma onda no espaço-tempo e essa onda no espaço-tempo é transmitida pelo universo. E quando foi noticiado que essa onda gravitacional foi detectada no dia 14 de setembro de 2015, diversos pesquisadores começaram a revisar os dados dos vários telescópios que existem no planeta para ver se encontravam alguma outra coisa. E não é que um cara, um astrofísico da Harvard Smithsonian chamado Abraham Lobby descobriu que um telescópio chamado Fermi da NASA detectou um pulso de raio gama vindo da exata região de onde foram detectadas as ondas gravitacionais apenas 0,4 segundos depois da onda gravitacional. Muito bem assombrados, você deve estar pensando. Tá? E daí? O que tem? O que tem assombrados? É que nunca deveria ter saído um impulso de energia eletromagnética na colisão de dois buracos negros. Como vocês sabem, os buracos negros, nada escapa deles, nem mesmo a luz. E a luz andromagnética, micro-ondas, onda de rádio, tudo é um tipo de luz. E nada deveria ter saído desses buracos negros. Então como que foi emitido um pulso de raio gama lá? Esse era o mistério do negócio, entendeu? O Abraham Lobby aqui, ele fez uma ponderação, teorizou o seguinte, que uma única estrela deu origem a dois buracos negros. Uma mulher não pode ter gêmeos? Então ele falou, uma estrela muito grande mesmo deu origem a dois buracos negros. Mas calma, não é uma estrela qualquer. Na verdade essa superestrela foi gerada a partir da colisão de duas estrelas menores, que ficaram girando muito rápido entre si, parecendo que eram uma só. A era que acabou o combustível delas, elas se separaram e tiveram o formato de um altere, e essas duas estrelas colapsaram, gerando dois buracos negros, que ficaram girando entre si, até aquele dia emitir a onda gravitacional. E o raio gama emitido seria a matéria dessas estrelas que escaparam do horizonte de evento, que foram geradas pela imensa força da gravidade ali, foram aceleradas até virarem aí uma onda de raio gama que veio aqui na nossa direção. Ela teve até dificuldade para passar ali pela imensa quantidade de material, por isso que ela foi detectada 0,4 segundos depois da onda gravitacional. Você entendeu tudo aí assombrado? Fala, eu entendi Matheus, você sabe que é um buraco negro, uma estrela que colapsa, você sabe o que é uma onda, um raio gama, é um tipo de onda do espectro eletromagnético, a mais energética possível, a luz é uma onda do espectro eletromagnético, micro-ondas, a onda de rádio, quando se sintoniza o rádio a MFM, o micro-onda, você esquenta o elemento, tudo é um tipo de onda eletromagnética. Agora que explicaram aí o porquê que saiu essa onda eletromagnética aí dessa região, o que que isso daí pode acontecer, acarretar? Pode acarretar o seguinte, atualmente os astrônomos medem as distâncias dos objetos do universo, das galáxias, dos planetas, das estrelas, através do desvio para o vermelho. Quanto mais distante está o objeto, mais desvio por vermelho a luz emitida por ele vai ter. Aí eles calculam a distância que o objeto está assim, eles olham lá, isso está bem desviado por vermelho, está 5 bilhões já nos luz daqui do nosso planeta. Uma nova forma de detecção foi criada quando detectaram as ondas eletromagnéticas, através das ondas eletromagnéticas, os cientistas também conseguem calcular com precisão, onde ocorreu o fenômeno, por causa da teoria da relatividade, dos cálculos ali do Einstein. Então nesse evento singular aí, nós poderíamos ter duas formas de verificar a distância que estava esse buraco negro que colidiram, e assim validar todas as medidas já feitas dos corpos celestes pelos seres humanos, pelos astrônomos, para ver se está correto as distâncias. Se eles olharem a curva para o vermelho e falarem, nossa esse buraco negro está 2 bilhões de anos, e aí pegarem através das ondas gravitacionais, confirmarem que está 2 milhões de anos, está tudo correto, o nosso método aí de medir distâncias astronômicas, está correto. Se não tiver, aí o bicho vai pegar viu, vai ter muito trabalho para o pessoal aí. Isso que eu estou falando pode ser pura filosofia, por quê? Porque essa onda aí de raio-gama só foi detectada pelo telescópio Fermi, da NASA. Um outro telescópio da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, chamado Integral, não detectou isso. Então pode ser que esse negócio aqui, esse pulso de raio-gama, tenha sido aí, algo que, não é isso que as pessoas estão pensando, foi tudo um engano. O blog do Mensageiro Sideral fez uma postagem muito legal sobre esse assunto, vou deixar o link aqui na descrição, para você saber mais sobre essa incrível descoberta aí. Beleza assombrados? Então deixa aí nas opiniões o que você achou desta notícia. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho